Velocímetro, tacógrafo, manômetro, odômetro. Já ouviu falar sobre esses instrumentos? Instrumentos do painel. Este é o assunto do vídeo de hoje. Olá, aqui é o Rodrigo do canal R7 VU Urbana. Seja muito bem-vindo. Para você que está no processo de habilitação e amanhã será um futuro condutor, é muito importante que você saiba identificar os instrumentos que estão no painel do seu veículo. Não só para questão de prova, que você também vai aprender aqui no vídeo de hoje, mas para que você tenha total domínio do seu automóvel. Vamos ao que interessa. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, É responsabilidade do condutor conservar o seu veículo em perfeitas condições. Por isso é fundamental que ele tenha noções de mecânica para cuidar das peças vitais. Sua prática proporciona economia, segurança, preservando sua vida e dos usuários dos veículos. Todos os sistemas e componentes do veículo se desgastam com o uso. O desgaste de um componente pode prejudicar o funcionamento de outros e comprometer a sua segurança. Isso pode ser evitado, observando a vida útil e a durabilidade definida pelos fabricantes para os componentes, dentro de certas condições de uso. Para manter o veículo em condições seguras, crie o hábito de fazer periodicamente a manutenção preventiva, fundamental para minimizar os riscos de acidente de trânsito. E sempre que necessário, procure profissionais habilitados. Uma manutenção feita em dia evita quebras, custos e consertos, e principalmente acidentes. O painel de instrumento é o lugar onde o condutor encontra os indicadores de funcionamento do veículo. Por ele, é possível saber se o seu automóvel está com falta de algum componente essencial, como água, óleo, recarga da bateria, entre outros, que veremos agora nesta aula. Normalmente, no que diz respeito ao trânsito, as cores passam informações. E no painel de instrumentos do veículo, não é diferente. Nós temos a cor verde, azul e branca. Quando acionadas no painel, elas estão mostrando para o condutor algo que ele está fazendo. A seta que foi acionada, ou farol que foi acionada, elas têm a função informativa ou indicativa. Já a cor laranja e vermelha, elas têm uma função de alerta para o condutor. Está mostrando para o condutor uma possível falha no sistema, ou ainda um acionamento que precisa ser percebido pelo condutor. Vamos começar então pelo velocímetro. Velocímetro indica a velocidade desenvolvida pelo veículo. O velocímetro, ele tem a função básica de indicar para o condutor, mostrar para o condutor, a velocidade que o veículo está desenvolvendo, para que ele faça uma boa troca de marchas, e também para que ele não exceda a velocidade limite estabelecida pela via. Luz de bateria. Se estiver acesa com o veículo em movimento, quer dizer que pode não estar sendo recarregada. Pode ser uma falha no alternador, que faz parte do sistema de recarga do veículo. Sobre a luz de bateria, é importante que você saiba que no primeiro estágio, ela fica acionada, antes mesmo de ligar o veículo. Mas no momento em que o veículo é ligado, a luz de bateria, ela deve apagar. Caso ela permaneça acesa, é porque o sistema de recarga pode estar apresentando alguma falha. Sendo assim, a bateria do seu veículo pode não estar sendo carregada, e por isso, está acendendo a luz vermelha. Luz de óleo. Indica a falta de óleo no motor ou defeito na bomba de óleo, o que pode levar ao travamento do motor, comumente conhecido como fundir o motor. Luz de temperatura. Quando esta luz é acionada, é porque o seu veículo excedeu a temperatura, que pode ter acontecido por falta de água ou uma mangueira do radiador furada. Pode ser também defeito na válvula de temperatura. Luz de injeção. Luz de injeção. Pode indicar falha em algum componente do sistema de injeção do veículo. Lembrando que esse sistema é responsável pela mistura ar-combustível nos veículos modernos. Substituiu o carburador. Luzes do farol. Nós temos o farolete, o farol baixo e o farol alto. Luz de freio. Entre as luzes do painel, a luz de freio pode ter duas ou três funções diferentes, dependendo do veículo, e com o mesmo símbolo, que é o que você está vendo na imagem. Primeiro, pode ser o nível baixo do fluido de freio. Segundo, pode indicar desgaste na pastilha de freio. Ou ainda, pode indicar que o freio de estacionamento está acionado, o conhecido freio de mão. Uma observação quanto ao freio de mão, que é muito importante para o dia do seu exame prático, é Quando você for arrancar com o seu veículo, você tem que se certificar de que realmente você abaixou o freio de mão por completo. Muitas vezes, você consegue arrancar com o veículo, com o freio de mão semi-acionado. Sendo assim, o veículo entra em movimento, mas a luz permanece acesa no painel. E isso é considerado infração para o dia do seu exame. Quando você for arrancar o seu veículo no dia do seu exame prático, se certifique de que realmente você abaixou o freio de mão lembrando também que a imobilização no veículo por falta de combustível é considerado infração média. Luz do cinto de segurança. É acionada caso algum dos ocupantes não esteja usando o cinto. Lembrando que deixar de usar o cinto de segurança é considerado infração grave. Luz do desembaçador traseiro, do desembaçador dianteiro, do limpador e do esguincho do limpador de para-brisa. Para a questão de prova, eu vou falar de alguns componentes que podem gerar dúvidas. Vou começar pelo odômetro total e odômetro parcial. O odômetro total, ele marca a quilometragem de vida útil do carro. Isto é, se você comprar um carro zero quilômetro e rodar com esse carro 10 mil quilômetros, 20 mil, 50 mil, 100 mil quilômetros com esse carro, vai ficar registrado no odômetro total. Inclusive, o odômetro total, ele é inalterável. Existe também o odômetro parcial. Se você quiser fazer uma viagem, por exemplo, você zera a quilometragem na partida e no final da viagem, você vai saber quantos quilômetros você percorreu. Já o odômetro total não pode ser alterado. Existe também o tacômetro e o tacógrafo. É importante diferenciar. O tacômetro, ele também pode ser chamado de contagiros ou RPM, que é rotação do motor por minuto. E existe o tacógrafo, que é um registrador de velocidade e tempo. Então, existe diferença entre tacômetro e tacógrafo. Pode confundir pela pronúncia, mas a funcionalidade dos dois é totalmente diferente. Então, existe o tacômetro e existe o tacógrafo. Tacômetro também pode ser chamado de contagiros ou RPM. E tacógrafo é um registrador de velocidade e tempo. Lembrando também que o tacógrafo é instrumento obrigatório para veículos de transporte de passageiros que tenham mais de 10 lugares e veículos de transporte de carga que ultrapassem as 19 toneladas. Qual é a diferença, então, entre o tacógrafo e o velocímetro? É que o tacógrafo, ele registra a velocidade, já o velocímetro, ele só indica a velocidade do veículo desenvolvida no momento. Então, vamos criar um paralelo aqui. O tacômetro, também chamado de contagiros ou RPM, o tacógrafo é um registrador de velocidade e tempo e o velocímetro é um indicador de velocidade. Lembrando também que, se tratando de painel de instrumentos, existe diferença entre os veículos mais antigos e os veículos mais novos. Contudo, até mesmo os veículos mais antigos, eles têm os instrumentos essenciais, como marcador de velocidade, que é o velocímetro, marcador de temperatura da água, termômetro, marcador de pressão do óleo, manômetro, marcador de corrente elétrica da bateria, voltímetro ou amperímetro. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Peço a vocês que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos que estão no processo de habilitação. Lembrando que os seus comentários aqui, eles dão engajamento para o vídeo e assim mais pessoas vão poder ver esse conteúdo. Conto com vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri